Fala seus lindos, Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Duna Parte 2, o filme estreou oficialmente nos cinemas nessa quinta-feira, dia 29 e nesse vídeo aqui eu vou falar em detalhes o que eu achei do filme. Eu já tinha trazido um vídeo aqui, mas eu queria ter reassistido e eu não tava muito satisfeita, até porque eu quero fazer uma análise bem profunda aqui pra vocês, que eu sei que é o que vocês gostam aqui do canal pra eu ficar satisfeita também, então por isso eu tô trazendo esse vídeo agora com spoilers pra falar em detalhes sobre o filme. Mas caso você ainda não tenha assistido, tem um vídeo sem spoilers, eu vou deixar o link aqui na descrição e no card também e depois volta aqui pra gente discutir abertamente sobre esse filme maravilhoso, porque tem muita coisa pra falar. Muito provavelmente eu vou trazer outros conteúdos de Duna, então pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom gente, aqui em Duna Parte 2, a gente tem uns eventos diretos ao final do filme 1, em que a gente vê o Paul se unindo ali aos framing pra buscar a sua vingança contra aqueles que conspiraram pra aniquilar sua família. Só que esse conflito coloca em risco o universo e só o Paul pode prever o que vai acontecer. Até porque aqui no filme, né, ele vem com essa confirmação, vamos falar dessa forma, do prometido e a gente tem muito a discutir aqui nesse vídeo. Gente, antes de adentrar aqui na história, porque eu acho que tem um contexto político e religioso muito forte pra gente discutir a forma que Denis Villeneuve, ele trabalhou o Paul nesse segundo filme. Eu queria falar um pouco sobre a parte técnica, porque esse segundo filme, eu acho que ele engrandeceu mais ainda a obra, o que a gente acompanhou desde o Parte 1. Eu acho que o Parte 1, ele já era um grande feito do cinema. Eu lembro que nos meus vídeos, eu tinha comentado muito, principalmente com a música do Hans Zimmer, como ela incorporava ali as cenas e também a fotografia muito precisa. Só que aqui, a gente vê um ganho na fotografia, porque a gente tinha, assim, momentos ali, por exemplo, em Calandam, que tinha uma fotografia, nos Harkones, a gente tinha outra fotografia, e ali em Arrax, né, aquela fotografia desértica. Mas aqui no Parte 2, ele tem um ganho maior aí na sua fotografia, a ponto de, por exemplo, a Harkis, Duna, a gente ter tons alaranjados. Até mesmo quando a Shani fala como que é o deserto, quando o sol se põe. A gente vê também o brilho ali da especiaria, em momentos em que o Paul tem a visão. São fotografias mais aprofundadas, muito bem trabalhadas, assim, né, como ali nos Harkones. Quando eu tinha visto os trailers, né, eu fiquei muito curiosa do porquê ali, aquele momento da arena, era em preto e branco. E vendo o filme, é muito interessante ver como que ela é trabalhada, principalmente nessa grande exposição ali, que a gente encontra, que perde a sua coloração. Não é que ali foi trabalhado em preto e branco, é a exposição à luz e como eles fizeram essa fotografia. Eu lembro que no cinema, quando eu assisti a primeira vez, a Duna, Parte 2, foi quando eu falei, cara, isso é cinema, absoluto cinema. E tudo isso em conjunto, mais a música do Hans Zimmer, aqui no Parte 2 também, eu acho que faz com que determinadas cenas criam sensações. Então, por exemplo, quando a gente vê o Paul multando no verme, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu arrepiava. Eu tinha sensações como se eu tivesse lá a angústia dele pulando ali e não conseguindo pegar no verme. E você sabe, né, que poderia acarretar na morte dele. Obviamente, assim, você sabe que o personagem não vai morrer naquele momento, que ele vai conseguir montar no verme. Mas, ainda assim, te traz essa agonia, como se você tivesse ali. A situação em si, ela é filmada de uma perspectiva, como se você fosse o Paul tentando conseguir montar ali no verme. Então, nesse Parte 2, a gente vê uma intensificação maior ainda de como a técnica é utilizada a favor aqui, inclusive pra contar a história. Gente, as cenas do bebê, eu acho que é uma das cenas mais lindíssimas de como eu já vi de representação, né, do bebê ali no ventre, nos cinemas mais cults que existem, sabe? Eu achei que foi de muito bom gosto. Mas também o que essas cenas representam. Essas cenas, elas têm uma construção, mesmo que não falada por muitos momentos, mas tem um texto ali de construção da personagem da Anne F. Taylor-Joy, que eu vou me adentrar mais profundamente, que é magnífico ver o que o Denis construiu aqui. E falando no texto dele, né, tem momentos do filme que ele jáceu uma construção muito direta pro terceiro filme. Ainda não foi confirmado oficialmente pelo Warner, mas assim, gente, o Denis, tudo sobre o filme Parte 2, de entrevista que ele deu, nas premieres que ele foi, ele já tava esquentando o Parte 3. Inclusive, pra construção desse Duna Parte 2, ele considerou muitas coisas do segundo livro, que é o Messias de Duna. Ele deu uma entrevista falando porque, assim, o Messias de Duna, ele traz um ponto de vista do Paul que muitas pessoas, na época que leram o livro 1, não interpretaram. Então, é até importante falar isso, porque não tem como assistir Duna Parte 2 considerando só o primeiro livro. Tem questões, inclusive, de como o Denis trabalhou aqui nesse segundo livro, como as próprias Bene Gesserits, que são essenciais à leitura do segundo livro, o Messias de Duna. Então, vocês vão ver que aqui nesse vídeo, eu vou tanto trazer o Parte 1 pra mostrar a construção desses personagens, mas também enaltecer algumas coisas que já foram plantadas sementinhas pra uma excelente construção do terceiro filme. E, além disso tudo, ainda sobre o texto, né, eu acho que esse é um filme que ele acaba trazendo muitos aspectos do primeiro, tanto de entendimento, porque a gente tem situações, por exemplo, em que os atrades, quando eles chegam ali em Duna, eles vão colher ali a especiaria e eles falam que aquela máquina, ela era horrível, que jamais eles conseguiriam colher o que eles precisavam ali com aquela máquina, que eles foram colocados ali realmente pra morrer. É a partir desse momento que eles vão entendendo que eles faziam parte de uma conspiração, que eles não foram designados a cuidar daquele lugar, que eles foram deixados ali pra morte mesmo. Não só essa questão, né, da colheita, mas questões que aconteciam ali também. Então, nesse filme, por exemplo, a gente vê quando os Harkonnen, eles dominam, a gente vê como é super tecnológico as máquinas dele e as máquinas dos atrades se assemelhavam com as máquinas dos contrabandistas, né, que é quando a gente vê o Gurney, né, retornando aí. E, além disso tudo, o filme também acaba expandindo mais do universo. Lá no meu vídeo, sem spoilers, eu já tinha comentado que teria certa importância, sim, reassistir ao primeiro filme, porque tem questões de conceitos que foram explicados no primeiro, em que eles não se preocupam em reexplicar. Por exemplo, o nome do verme, o Shai Halute, eles não ficam falando Ah, e o verme? Eles ficam toda hora falando Shai Halute. Então, termologias, ou até mesmo o que a especiaria faz, ou por que que o Paul, né, ele ficou ali com o olho azul, porque ele teve contato por muito tempo com a especiaria, eles não vão ficar te explicando isso, pelo contrário, eles vão introduzir conceitos que aprimoram mais ainda, como a questão da água da vida, que é aquela água azul, né, que a Jéssica toma pra se tornar a reverenda madre. E também pra gente ter um entendimento aqui, né, das visões do Paul, o contato ali, né, com a especiaria, além de toda a questão da conspiração, né, do envolvimento do imperador. Então, ele é um filme que expande mais ainda esse universo tão enriquecido de Duna. E aí, vamos falar sobre a história, principalmente sobre o Paul, a Trades, porque essa divisão do filme também representa muito a evolução que a gente vê aqui do Paul, né, eu tinha comentado da gente ver um Timothee completamente diferente do que a gente tinha visto até então, não só em Duna, mas nos seus trabalhos prévios, um Paul que traz um ar de vilania, mas muito em conjunto dessa construção que o filme, ele traz muito bem, principalmente nessas duas divisões. Quando a gente tem, por exemplo, o parte 1, né, a gente vê que ele é um Paul mais inocente, tanto que tem um momento que ele tá prendendo ali com o Gurney a lutar, e ele fala que ele não tava no Moody, e o Gurney dá maiores Paul nele, falando que a batalha não escolhia Moody, que ele tinha que estar sempre preparado. E aqui, nesse segundo filme, a gente já vê um Paul que ele vai pra batalha, ele gosta daquilo e ele é movido à vingança, muito, né, pelo que ele passou ali, que é um ponto de virada do Paul ali no primeiro filme. Então, aquela cena, né, dele com a Jéssica vendo o que aconteceu em Arraquina, e que seu pai, muito provavelmente, estava morto. Depois, quando ele recebe o anel, eles têm a percepção que sim, o Leto, de fato, morreu e que ele seria o sucessor ali. Essa é a quebra de inocência do Paul. Então, a gente já compreende como é a chegada dele aqui no segundo filme, e aí a gente tem outro ponto de virada dele, porque tem toda essa relação dele ser o prometido, dele ser o homem de muitos nomes, né, Lisan Al-Gaib, Kwisatz Haderach, Muadib Uzu, Paul Atreides. Ele escreve a história com muitos nomes aí, que ele faz parte da profecia, mas o filme, e é aí que eu volto a retomar, falando como o texto desse filme é muito bom. A personalidade do Paul, ela também é inserida em muitos diálogos, e é muito interessante, quando a gente tem o entendimento dele no final, em que ele se tornou livre pela ambição de poder, e é muito interessante a gente ver a representação de poder. Tem tanto a representação religiosa do que ele viria a se tornar, dele assumir esse profeta, né, que tanto falavam, mas também a relação de poder política, a ponto dele se tornar o imperador, casando ali com a princesa Irulan. E não só, né, como que vem também essa representação, com as ogivas ali. Então, a gente vê esse ponto de virada do Paul com a chegada, com o retorno ali do Gurnen, né, porque o Gurnen é como se ele retomasse ali o que ele era. Ele tava satisfeito ali, como um framing, né, se sentindo parte, e querendo aprender mais e mais, mas ele ainda rejeitava a relação da profecia. Mesmo que fosse uma relação cultivada ali pelas Bene Gesserits, o Gurnen, ele representa o retorno dessa vingança, né, em muitos momentos que a gente vê, eles inclusive atacando os Harkonnens, impedindo que eles conseguissem pegar ali as especiarias, né, a gente também vê o Paul falando, olha, vocês lutam com eles por décadas, a gente luta com eles há séculos, então eu sei os pontos fracos deles, e por isso eles conseguem ir cada vez mais pra frente, cada vez mais pro norte, que eles iam falando, né, quanto mais pro norte a gente for, mais chance a gente tem de morrer. Então, ele unifica tudo o que ele se tornou, por ser parte de uma grande casa, por ser um Bene Gesserit, e traz a compreensão do ápice do Paul. E é interessante a gente observar isso até mesmo na vestimenta dele, né, no início a gente vê ele completamente framing ali, né, então ele tem as vestimentas que são esse tom de areia, né, amarronzado, e quando ele se torna o Kwisatz Haderach, ele já tá ali com a sua capa preta, ele ainda tá com a roupa framing, mas ele tá com a capa preta. Eu até fiquei refletindo se a capa preta, ela também não era uma representação da aceitação dos Harkonnens, porque no final das contas, a gente vê, né, que a Jéssica, ela era a filha do Barão, eles tinham essa linhagem Harkonnens, e os Harkonnens, eles são representados ali pelo preto. A gente vê isso muito bem nos próprios combatentes, né, os Harkonnens preto, o Sarduk ali branco, os Atreides é mais pra um cinza ali, e os Framing, né, pra essa coloração ali de areia, bege e marrom. E naquele momento ele fala, né, a gente vai usar disso pra conseguir o que precisa. E tem outra relação também, né, porque a gente vê o Barão colocando primeiro o Raban ali, e depois a gente vê ele colocando o Fade Hothar, porque o Raban simplesmente não conseguia dar sequência, e a gente vê que o Fade, né, na sua psicopatia consegue em instantes, mas ele sempre tava colocando os sobrinhos, e ele teria uma linhagem direta, né. Então é muito interessante como eles trabalham todas essas personas e características que complementam, né, a personalidade aí do Paul, pra gente entender o porquê que a gente tem esse Paul vilanesco. Além de, lógico, todo o simbolismo, né, dele tomar o líquido ali. E olha que detalhe legal, tem uma cena particularmente que eu gosto muito, que é quando o Paul, ele entra ali, onde a galera do Império e os Harkonnen estavam. A forma que o Paul entra é a mesma forma que o Stilgar entra lá no primeiro filme, quando ele vai conhecer o Leto, o pai do Paul, que o pessoal vai dando limitação, no caso era o Gurney, né, e ele não respeita nada. E outra coisa que eu não posso deixar de falar do Paul, que o texto também traz muito bem aqui no filme, é como eles acabam trabalhando os paralelos com o próprio Imperador. Porque quando a gente tem o início ali do filme, a gente vê a princesa Irohlan falando sobre a relação do Imperador com o Atreides, né, o Leto, que ele considerava ele como um filho, mas que o que era mais importante pra ele, no final das contas, era o poder, era essa ambição. E quando a gente tem o Paul ali falando eu vou me tornar Imperador, a gente tem essa fala do próprio Imperador falando que o Leto, ele era um homem fraco, porque ele governava com o seu coração. Então, que isso acarretaria na morte dele. E por isso também foi tão fácil, né, fazer essa conspiração. E a gente vê o Paul numa situação diferente ali do seu pai. Ele quer vingança, ele quer poder. Então, é muito importante a gente acompanhar essa evolução do Paul ali no filme, com a aceitação da profecia, com a vinda das ogivas, tanto que ele ameaça ali no final, ele fala assim, ah, se eles não aceitarem, eu vou explodir o universo. Então, a gente vê aqui um acúmulo de poder que torna esse Paul vilanesco. E além disso, o filme também traz um questionamento importantíssimo, né? Será que era o único caminho? Porque o Paul fala sobre um caminho estreito, mas é um caminho estreito pra ele no poder, porque a gente via ele ser bem sucedido ali, em todas as batalhas que ele travava. O próprio Durney, né, fala, olha o que você conseguiu com 200 homens. Então, as pessoas, elas não estavam conseguindo mais explorar aquele lugar. O filme, ele também traz muito, né, sobre como os locais com muitas riquezas são explorados. O filme sempre trouxe essa discussão. E eu acho que a Shani, ela também tem muita importância nesse papel, porque enquanto eles falam ali como eles se amam e o que eles gostam de um no outro, né, a Shani sempre pede pra que o Paul não mudasse, que ela estaria com ele enquanto ele não mudasse. Então, por isso que também é muito compreensível a mudança da personagem, o fim, né, do porquê ela fica tão brava ali com ele. Na realidade, eu acho que faz muito mais sentido, mesmo que ela vá compreendê-la na frente, como o Paul externaliza. E por isso é tão importante ela também falar eu luto pelos framing. Então, o filme, em muitos momentos, vem com essa discussão, né, sobre o que que você luta, pelo que que você luta. E por que é importante compreender essa mudança aí, né, no Paul ao longo, não só desse segundo filme, mas no que foi construído desde o primeiro. Eu digo certa vilania, porque na realidade, o Paul, ele é um personagem muito complexo. E por isso também a gente tem algumas mudanças quanto a Shani, né, que eu acho importante. Já vou falar dela, porque antes eu queria me aprofundar bastante nessa relação que eles trazem com a religião aqui, né, de como as Bene Gesserits, elas sempre estão inseridas e como elas colocam essa profecia. Mas é muito importante a gente ver como a religião, ela é colocada aqui. Até pra nossa realidade, né. A gente tem essa história da profecia, de como ela foi inserida, e é muito importante a gente ver a própria Lady Jessica falando ali, né, com a Lia, que elas deveriam ir nas pessoas que temiam, que eram as pessoas que não sabiam se acreditavam, estavam ali em cima do muro, pra intensificar mais ainda. E o filme, ele traz dois personagens que representam opostos, né. Primeiro, a gente tem o Stilgar, como um cara que ele vê tudo da profecia ali. E, por outro lado, a Shani, que não acredita. Então, eles fazem essa separação de Norte e Sul, que também existe no livro. Inclusive, gente, eu vou fazer um vídeo falando sobre algumas diferenças importantes aqui. Então, eu nem vou ficar me aprofundando muito nesse vídeo. Mas, no livro, eles também têm essa divisão de Norte e Sul. E o Sul, eles falam que é uma religião mais ortodoxa que aqui. Eles falam que são os fundamentalistas. E, ao mesmo tempo, eles fazem uma construção do que você quer acreditar aí no filme. Porque, ao mesmo tempo que eles têm momentos que eu já tinha até comentado, né. O Stilgar, ele acaba vindo como um tom cômico porque ele é aquela pessoa que vê sinal em tudo, né. O Muadib rejeita quem ele é e aí ele fala ele é humilde demais pra perceber. Então, assim, a gente vai rindo. Mas é interessante como o filme constrói isso. Mas, ao mesmo tempo, ele também traz momentos de, por exemplo, a gente vê ali em City Tab a gravura do profeta no Maior Verme e o Paul, ele monta ali o Maior Verme, né. Então, eu acho que o filme ele te dá muito um direcionamento pra onde você quer ir. E, ao mesmo tempo, né, a gente vê também aqui a personagem da Shani que ela faz parte da profecia. Ela fala, né, do nome dela, assim, Raya. E é interessante essa rejeição dela. Fala assim, ah, eu faço parte de uma profecia e a gente vê ativamente qual seria a parte dela. Só que, quando a gente vê a parte dela, a gente vê que ela é obrigada pela voz ali da Jéssica. E aí, eu vou retomar a falar aqui do roteiro porque o filme, ele se referencia de coisas que você vai entender lá na frente. Então, por exemplo, quando o Paul e a Jéssica chegam ali em City Tab e o Silgar mostra ali o local que tem a água sagrada e a Jéssica chora pelos mortos e ele pega e aí ele toma a lágrima dela e fala pra não desperdiçar a água dela com os mortos. E aqui, na profecia, né, da Shani, a gente vê que a lágrima dela junto com a água da vida ela revive ali o Paul, né, porque ele não tá morto. Antes, eles externalizam isso. Ah, ele tem sinais vitais, ele não tá completamente morto, mas ele tá aí sim, dormindo, né. E é muito interessante ver como eles constroem, como as Bene Gesserits inseriram essa relação, né, da profecia e como contribui com algumas crenças do Framing. Então, por exemplo, eles têm ali, né, o verme, o Shai Halute, como algo divino. E pra Bene Gesserit se tornar uma reverenda madre, ela precisa do líquido do verme. E o ritual pra extrair esse líquido é o sacrifício do Shai Halute. Então, a gente vê como a religião é muito poderosa, né. A gente até vê a Irulan externalizando que se eles tentassem matar, né, o Muadib, religiosamente, poderia se tornar um Martin. E foi muito interessante que o Denis, ele resolveu trazer essa discussão mais aprofundada sobre a religião, sobre as Bene Gesserits e dá mais grau de importância a ponto da Jéssica ser uma personagem que tem muita importância aqui nesse segundo filme. Ela veio muito grande. Eu acho interessantíssimo como eles trabalharam a lei de Jéssica aqui, na realidade, a reverenda madre. Porque já é um terreno preparatório porque eles vinham falando, né, da Guerra Santa, ou seja, pro terceiro filme. Por isso que eu falo, não tem como assistir o segundo filme sem considerar o Messias de Duna. Isso foi incorporado no texto do Denis. E por isso as Bene Gesserits elas têm tanta importância aqui nesse filme. E aí, eu retomo também uma relação ao filme 1. Porque quando o Leto, ele sente que algo tá acontecendo, ele chega a ter um diálogo com a Jéssica falando, olha, se algo acontecer comigo, você vai proteger o Paul? E ela fala, nossa, mas é lógico, né, o nosso filho fala, eu não tô perguntando a você, eu tô perguntando a Bene Gesserit. Porque ele sabia como ela era, essas intenções. Então, é muito interessante a gente ver a Jéssica indo em direção ao interesse Bene Gesserit e não ao interesse mãe. E aí, pra finalizar essa relação religiosa tão profunda que o filme traz, eles trazem um entendimento completo de como são as Bene Gesserits. Elas sempre estão inseridas nas grandes casas, elas são conselheiras, a gente vê, o imperador tem ali a sua madre, os framing tem a madre, e o ritual, né, é a passagem de vidas, de diversas vidas que aquela madre teve e passou ali pra Jéssica. E aí, tem uma frase que eu acho extremamente importante que o filme traz, que quando tem o embate ali do Fade com o Paul, a Jéssica, ela se comunica com a reverenda madre, falando, tá arrependida de ter ficado do lado errado. E aí, ela fala, você é melhor que ninguém sabe que não tem lado. Justamente por isso, as Bene Gesserits, elas não têm lado. Elas estão ali no entorno de tudo, dos seus interesses próprios. Além de uma importância maior. Então, assim, maravilhoso como o Denis, ele conseguiu trabalhar esse aspecto aqui das Bene Gesserits, como isso engrandeceu a Lady Jéssica. E isso é uma das questões que eu venho falando desde o primeiro filme. Eu gosto muito de como o Denis, ele conseguiu trazer ênfase para as personagens femininas. Apesar de ser uma história sendo contada sobre o Paul Atreides, o Kwisatz Hader, a que se profeta, né, que eles tanto almejavam, como essas personagens, elas são importantes no entorno ali dele. Assim como a Shani. Eu gosto muito de como eles fazem a interação dos dois. Mas a Shani, ela é uma das personagens que mais tem mudanças. Ao mesmo tempo, o próprio Paul externaliza em certo momento que lá no futuro a Shani iria compreender, né, o que ele fez, qual que foi o propósito disso tudo. Mas eu acho que talvez essa seja uma das personagens que mais traga mudanças aí para o terceiro filme, que já foram inseridas aqui. E eu gostei muito que ela não deitava para ele. Além de toda essa representação, né, que eu falei dela, dela ser do norte, o que isso representa e o que isso, inclusive, vai representar para a Guerra Santa. E além disso, né, a construção também da importância da Alia, a irmã do Paul. É diferente do livro. O livro, ela chega a nascer, a passagem de tempo, né, aqui no filme, a gente fica nesse mesmo ano. No ano que iniciou o primeiro filme, até o momento aqui, é o mesmo ano. No livro, tem uma passagem de tempo maior. Aqui, ali, ela não chega a nascer. Mas, gente, a cena, como eles constroem toda essa relação da Jéssica beber a água da vida, que é o mijo do verme, né, como a Framing externaliza lá. Isso é extremamente importante para a construção dessa personagem, inclusive, dessa comunicação que eles trazem aqui no filme. É um pouquinho diferente também no livro. Não existe muito essa comunicação, mas é bem interpretativo, porque existe uma conexão, sabe? E não só. Apesar da Anya ter ali seus 10 segundos de cena e a gente ouvir a voz dela por algumas vezes falando ali com a Jéssica, também tem outra cena que eles acabam construindo extremamente bem a personagem, que é quando o Paul toma a água da vida. Ela fala que tem coisas que são doloridas, né, e ela traz um papel de acolhimento ali para ele, falando que tinham coisas terríveis, principalmente sobre a família deles, que ele viria a descobrir como ser da linhagem dos Harkonnen, né. Isso é algo extremamente importante para uma característica da personagem. Apesar de ser pouco, gente, a forma que eles já constroem aqui para eles desenvolverem essa personagem lá na frente é absurdo, é absurdo. Então, assim, esse filme, quando eu assisti, eu falei, cara, ele engrandece o primeiro, ele é gigante singularmente, mas ele também é um excelente terreno preparatório, ele cumpre uma função de filme do meio, absurdo, que a gente não vê com muita frequência no cinema, porque quando a gente chega no filme 3, por exemplo, no filme 1, tem que dar todo o contexto da conspiração, apresentar aqueles personagens, te situar na história que está acontecendo. Aqui no terceiro filme, por causa desse filme 2, eles não vão precisar explicar como que chegou naquele ponto, ele é todo trabalhado para que seja entregue ali numa marmita deliciosa para o terceiro filme e desenvolver outras coisas que ainda não foram desenvolvidas, inclusive essa relação de vilania do Paul trabalhada, que nem eu tinha comentado. Então, gente, eu acho que o terceiro filme, ele tem tudo para ser épico, assim, se você gostou desse, eu acho que o terceiro, ele deve ter 100% no Rotten, sei lá, mas, enfim, apesar de ser pouco, a construção dela é gigante, a sementinha que eles plantam aqui é muito gigante. E outra personagem, né, que ela acaba aparecendo pouco aqui e tem mais importância logo à frente é a princesa Irulan. Ela vai ter um destaque maior no terceiro, ainda assim, não um grande destaque. Eu confesso que quando eu assisti a primeira vez, eu achei muito pouco, mas depois, assistindo uma segunda, é interessante que eles já começam essa narrativa dela, né, para a construção ali do seu livro, mas, principalmente, a construção do seu propósito, porque a reverenda madre fica lembrando ela por muitas vezes, ó, te preparei para esse momento. Então, inicialmente, eu achei que ela ela tinha um papel bastante fragilizado, sem muitas escolhas, realmente, dada a sua importância. Mas é um trabalho muito certeiro de como trabalharam ela aqui. Então, eu acho que esses momentos que ela aparece, inclusive, ali na sua inteligência, né, de questionar se o Paul ainda estaria vivo, se o Paul poderia ser o Muadib, eles acabam conseguindo incorporar bem a personagem, que no livro acaba sendo algo mais narrativo, realmente, do que ativo ali nas situações. Agora, quem tem um destaque absurdo, absurdo, é o Austin Butler. Gente, ele traz o Fade Haltar. Nossa, cara, eu não sei nem descrever, ele consegue trabalhar essa psicopatia, ele tem um papel muito interessante para a gente entender, inclusive, também como os Harkonnen trabalham entre eles, né, então, o Raban, ele estava ali como prometido do Imperador, de ser o seu sucessor, mas a sua falha fez com que eles chamassem o Fade Haltar e ele se tornar o prometido do Imperador. E aí, a gente até vê o movimento, né, das Bene Gesserit para ver se conseguia controlar ele, para elas também estarem ali inseridas no futuro Império, né, como, por exemplo, a gente vê, né, a Reverenda Madre aconselhando o Imperador, assumindo, né, que aconselhou o Imperador com essa conspiração ali com os Atreides. Ah, e importantíssimo, hein, tem uma fala dela aqui que ela fala sobre a linhagem dos Atreides que eles acompanharam por muito tempo, isso também é muito importante para o próximo filme. Cara, esse filme, ele tem pequenas frases muito importantes para o que vem, sabe, além de estar preocupadíssimo em construir esse segundo, mas eu gosto muito como eles também trabalharam o Fade aqui, tanto de trazer essa relação que ele matou a mãe, mas dele, ao mesmo tempo, também ser sexualmente vulnerável, e aí, gente, a Margot foi uma personagem que ela me surpreendeu e muito. Esses dois juntos era de uma sensualidade que exalava ali na tela, a ponto que eu achei interessantíssimo como o próprio Villeneuve, ele trabalhou as cenas mais calorosas, então, por exemplo, eles não precisavam mostrar eles ali tendo uma super cena que, inclusive, eu acho que ele faria com muito bom gosto. Você consegue compreender o que acontece ali, ela também fazendo o teste que a gente já tinha visto ali no primeiro, aí de novo, eles não explicam aquele teste, foi explicado lá no primeiro. E esse teste, ele também é muito interessante para a gente ver a morte ali do Barão, o Barão, ele almejava muito ser um imperador, então, ali naquele momento que ele está completamente humilhado, porque ele está sem a suspensão dele, ele tenta se rastejar para o trono e o Paul, ele vem de uma forma, primeiro ali revelando, né, que sabe que é avô, também é diferente no livro, mas eu gosto, eu gosto muito de como eles fizeram aqui no filme, eu acho que na real faz mais sentido, é melhor, e ele fala que ele morre como um animal porque ele morre com medo por conta ali da dor, então, ele é um filme que se referencia do universo construído o tempo todo, mas, demonstra ali, né, que um herdeiro foi feito, ela só faz assim, ah, cumpri o meu papel, uma menina, como foi solicitado, lembra lá no primeiro filme que a reverenda falou, ah, você me deu um filho homem, a gente pediu uma menina, então, todo esse arco aí que vem com o fade, né, cara, fenomenal, fenomenal, o Alshem Butler está perfeito no papel, a cena da arena dele tipo assim, não, ele é meu, sabe, eu falando ali para os lacaios, ele fica puto porque ele quer ferir, ele tem prazer, você consegue ver essa característica deles, eles não precisam falar assim, ah, o fade, ele adora a dor, fade adora a morte, isso é externalizado em outros momentos, mas você vê ativamente como a cabeça dele é muito louca, como ele trata um raban também, beija meu pé, sabe, a ponto de você ficar preso ali na cadeira quando tem um embate entre ele e o Paul, principalmente no momento que o Paul, ele é ferido, todo mundo fica assim, meu Deus, o nosso profeta vai morrer, e aí ele ganha, aí o Willis Sugar está lá, Lisa, eu ganhei, cara, perfeito, perfeito, eu acho que eu já me prolonguei demais aqui nesse vídeo, eu acho que esse é um filme que quanto mais você reflete, mais minúcias você vai ver ali no texto, nas imagens, como elas são trabalhadas, e eu acho que ele é um filme que transcende o gênero, ele é sim um filme de sci-fi, mas ele é um bom filme de conspiração, de guerra, de batalha, eu não lembro de ver cenas tão grandiosas, cara, a cena ali dos vermes chegando, dessa guerra final, não só isso, mas a forma que o Villeneuve constrói essas cenas que são grandiosas, por exemplo, a Zendaya ali atirando, e depois ele dá ênfase, ele te coloca numa perspectiva que vê o todo, e você vê as explosões, as explosões são grandiosas, sabe, tudo é muito grandioso nesse filme, e é disso que faz ele ser uma obra-prima, não é à toa que todo mundo tem concordado, pelo menos como obra cinematográfica, você pode não gostar do universo, ou não compreender o universo, mas você vai conseguir entender como é um grandioso filme, além de toda a trilha sonora também de Hans Zimmer, que complementa tudo isso, gente, isso é uma equipe maravilhosa que foi unificada, que dá gosto, que dá gosto, tudo na parte 2 é um feito, traz cenas contemplativas, e consegue trabalhar muito bem esse universo, que tem tantas termologias complicadas, mas também consegue simplificar, sem deixar de lado o que é importante, então assim, ai, eu não poderia estar mais feliz com esse filme, vamos falar mais ainda de Duna 2, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme, e o que vocês esperam para o parte 3, vamos discutir, bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal, e clica no sininho para receber notificação, para quando tiver um vídeo novo, te vejo no próximo, tchau!